Temos aqui uma equação amarelo que envolve um radical e depois temos um primeiro passo para a sua resolução a branco. E a pergunta colocada é a seguinte, que valores de d fazem com que x igual a menos 3 seja a solução da equação a branco, mas não da equação a amarelo? Antes de mais, proponho que façam pausa no vídeo e tentem chegar à resposta sozinhos. Muito bem, ora então, temos uma equação com um radical e cuja variável é x, mas temos também aqui um termo que desconhecemos, este d, e queremos saber que valores este d poderá assumir para que quando x for substituído por menos 3 na equação inicial, a proposição que daí resulta seja falsa, o que nos diz que menos 3 não é a solução da equação, mas, ao mesmo tempo, queremos que menos 3 seja a solução da equação a branco. Como é que isto é possível? Reparem que, ao passarmos da primeira equação para a segunda, elevamos ambos os membros da equação inicial a 2 e daí não resulta uma equação equivalente, mas sim uma nova equação, cujas soluções incluem as soluções da equação inicial. Mas podem existir mais soluções que não sejam solução da equação inicial e daí termos aqui um sinal de implicação e não de equivalência. Aliás, é isso mesmo que queremos que aconteça com x igual a menos 3. Queremos que menos 3 seja a solução da equação a branco, mas não da equação inicial, que está amarelo. E por que é que isto acontece? Quando elevamos a 2 uma expressão, obtemos o mesmo que obteríamos ao calcular o quadrado do simétrico dessa mesma expressão. Assim, se em vez desta equação inicial, tivéssemos uma equação em que um dos membros fosse o simétrico de um dos membros desta equação a amarelo, se tivéssemos, por exemplo, menos a raiz quadrada de 3x mais 25 igual a d mais 2x, pegar nesta equação e elevar ambos os membros a 2, resulta numa equação equivalente a esta que temos a branco, porque o quadrado deste membro, o quadrado de menos a raiz quadrada de 3x mais 25 ou o quadrado da raiz quadrada de 3x mais 25 vão resultar no mesmo. Portanto, quando queremos determinar os valores de d que fazem com que x igual a menos 3 seja a solução da equação a branco, mas não da equação a amarelo, então é porque x igual a menos 3 será a solução desta equação a rosa, onde um dos membros da equação é o simétrico de um dos membros da equação a amarelo e o outro é igual. E, portanto, o que precisamos de encontrar são os valores de d que fazem com que x igual a menos 3 seja a solução desta equação. Reparem que estas equações são diferentes porque só escrevemos o simétrico de um dos membros da equação inicial. Se escrevêssemos o simétrico de ambos os membros da equação inicial, então teríamos obtido uma equação equivalente à inicial, porque isso corresponderia, simplesmente, a multiplicar ambos os membros da equação inicial por menos 1. Alterando só um membro da equação, temos uma equação diferente. Ok, vamos lá, então, encontrar os valores de d que fazem com que x igual a menos 3 seja uma solução desta equação. Se x igual a menos 3 é uma solução, então, ao substituir x por menos 3, temos de obter uma proposição verdadeira. Vamos, então, fazer esta substituição e ficamos com menos a raiz quadrada de 3 vezes x, que queremos substituir por menos 3, portanto, 3 vezes menos 3, mais 25, e isto é igual a d mais 2 vezes x, ou seja, mais 2 vezes menos 3. Simplificando, vamos ter menos a raiz quadrada de 3 vezes menos 3, que fica menos 9, mais 25, igual a d mais 2 vezes o tal menos 3, que fica menos 6. Agora, vamos ficar com menos a raiz quadrada de menos 9, mais 25, que são 16, o que é igual a d menos 6. Isto é equivalente a menos 4, igual a d menos 6. E agora, podemos adicionar o simétrico de menos 6 a ambos os membros da equação para isolar o d e ficamos com menos 4 mais 6 igual a d menos 6 mais 6, de onde concluímos que 2 é igual a d. Portanto, se este d que aqui temos for um 2, então, uma solução para esta equação a rosa vai ser x igual a menos 3. E se x igual a menos 3 é uma solução desta equação, então, também será uma solução da equação a branco quando o d é igual a 2, mas não vai ser solução da equação inicial a amarelo. E podemos confirmar isso substituindo o d por 2 e o x por menos 3. No primeiro membro vamos ficar com a raiz quadrada de 3 vezes menos 3 mais 25 e isto será igual a 2, o valor que encontramos para o d, mais 2 vezes menos 3. Esta expressão que aqui temos é igual a esta e já vimos há pouco que dava 16. Logo, vamos ter a raiz quadrada de 16 igual a 2 mais 2 vezes menos 3, ou seja, menos 6. A raiz quadrada de 16 são 4 que será igual a 2 menos 6 que são menos 4. Temos 4 igual a menos 4, o que é uma proposição falsa, isto é, falso, de onde concluímos que menos 3 não é uma solução desta equação quando o d é igual a 2, mas é uma solução desta equação a rosa e é uma solução desta equação a branco quando o d é igual a 2. Reparem que se estivéssemos a calcular o quadrado deste primeiro membro, como temos aqui, e o quadrado deste segundo membro, como temos aqui, íamos ficar com o quadrado de 4 igual ao quadrado de menos 4, ou seja, 16 igual a 16, o que é uma proposição verdadeira. Portanto, quando o d é igual a 2, temos o que pretendíamos. Temos que x igual a menos 3 vai ser uma solução da equação a branco, mas não da equação a amarelo. e não da equação 2 Obrigado.